Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina da Icast, o canal do colecionador. Você curte temáticos, gosta daqueles carros que passaram nos filmes, que marcaram época? Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês 10 carros que marcaram época no cinema, hein? Então, sem mais demora, roda a vinheta e bora para o vídeo! Número 1. Aston Martin DB5 No filme da franquia, a produção de 007 contra Goldfinger, de 1964, traz o Aston Martin DB5 como veículo do espião 007. O filme, que estrelava Sean Connery como espião, complementava o charme do personagem com um modelo compacto de design sinuoso e sofisticado com o seu veículo conquistador. Número 2. DeLorean DMC-12 De Volta para o Futuro, de 1985 Esse é um incrível caso em que o carro é tão especial quanto o filme. É difícil pensar no DeLorean DMC-12 sem lembrar do clássico do De Volta para o Futuro, e o mesmo vale para o filme sem lembrar do carro. O modelo criado em 1981 acabou virando um personagem do filme ao lado de Martin McFly e de Dr. Brown. Restaurado em 2012, o modelo possui motor V6 2.8 com injeção eletrônica multiponto e pode ser acelerado com gasolina. A potência é de 132 cavalos, o câmbio é manual de 5 marchas e a tração é traseira. Número 4. Fusca Herb O carismático Herb é realmente uma estrela de Hollywood. O Fusquinha de número 53 participou dos seguintes filmes. Se meu Fusca falasse de 1968, as novas aventuras do Fusca de 1974, um Fusca em Monte Carlo de 1977, a última cruzada do Fusca de 1980 e Herb, meu Fusca turbinado de 2005. O personagem foi inspirado em um VW Fusca de 1963 e é equipado com vida própria e com uma inteligência que pode deixar qualquer modelo autônomo para trás. Número 5. Batmóvel O Batmóvel pode ser considerado um dos carros mais especiais do cinema e, ao mesmo tempo, o mais curioso. Como o carro surgiu primeiro nos quadrinhos, passou por séries na TV e depois chegou aos cinemas, o primeiro Batmóvel, de fato, das telonas é o de 1989. Para colocar o carro na história do cinema, a equipe de produção utilizou um carro construído em uma mistura de dois chassis da Chevrolet Impala. Eles foram soldados e equipados com o motor V8 da própria Chevrolet. Vários filmes vieram depois. O Batmóvel foi sendo cada vez mais equipado e ganhando tecnologias. Número 6. Bumblebee O Camaro do Transformers Um dos sucessos do cinema que envolve carros incríveis são os filmes da sequência Transformers e o mais famoso entre eles é o Camaro, ligado ao personagem principal, que no primeiro filme foi gravado com um modelo enferrujado de 1976 e depois transformou-se no modelo Concept de 2009. Número 7. Máquina do Mistério Scooby-Doo Dos desenhos animados para as telonas, o furgão Máquina do Mistério de 1969, versão das vans Corvai e Chevy G10, se transformou no Ford Econoline no filme de 2002. O fogão que ajuda a turma do Scooby-Doo a resolver os mistérios mais malucos da telinha. Número 8. Christine O carro assassino O Plymouth Fury, 1958, possuído por Espíritos do Mal, assustou muitos espectadores quando foi dirigido por John Carpenter nesta adaptação cinematográfica do livro de Stephen King. O carro tinha vida própria e perseguia as pessoas que se aproximavam de seu dono. Número 9. Dodge Challenge RT 1970 Ele é certamente um sonho para muitos, sendo uma realidade para Toredo, o personagem de Van Diesel. Junto com o Toyota Supra 1993, o Challenge ajudou a fechar com chave de ouro aquela que seria o início de uma das mais famosas franquias de filmes sobre carros. Quem não se lembra de ver esse carro empinando ao lado do Supra? Número 10. Pontiac Transan Da série Kit, de 1982, a super máquina era usada para combater o crime em Knight Rider. Equipado com um avançado sistema de inteligência artificial e programado para salvar vidas, ele era o parceiro de Michael e também verdadeira estrela da série. Então esse foi o vídeo aí dos 10 carros temáticos do cinema. Se você tem algum aí que eu não mostrei e que você gosta, deixa aqui nos comentários. Pessoal, não se esquece de deixar aquele like. Você que está chegando agora não é inscrito, se inscreve no canal. Temos vídeos novos toda semana porque o canal do colecionador é aqui. Então um forte abraço a todos e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho